Este é o DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, caralho só lança braba Perereca toma, 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 toma pica Marralho, ué Perereca toma, 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 toma pica Toma pica, Perereca Tu quer saber quem é só ser vergonha? Pergunta com a família dela Tu quer saber quem é só filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque de El A safada se revela Quando ela chega aqui na Naovo Holanda A filha é a casa de Ipéria Beda Perereca toma pica Caralho, só lança brabo Perereca toma pica, toma pica Caralho, ué Perereca toma pica Toma pica, Perereca Perereca tomas pica Tomas pica perereca Hoje tem peru pa tu Tem peru pa tua colega É só tu abrir as penes Toma tu Ca na xereca Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 pica Toma 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 pica Perereca, Perereca, toma pica, toma pica, caralho Oi Perereca, toma pica, toma pica, Perereca Perereca, toma pica, toma pica, Perereca Tu quer saber que essa é vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber que essa é filha da puta? Pergunta as amigas dela Quando ela chega no Parque União, a safada se é bela Quando ela chega aqui na Naupolanda, a vira é a casa de ferro aberta Perereca, toma pica, Toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, caralho Oi Perereca, toma pica, Toma pica, Perereca Hoje tem peru pra tu, tem peru pra tua colega É só tu abrir as perna e toma Ká na xeréca, Ká na xeréca Pincar na xereca, tu abri as pernas e toma Pincar na xereca